Olá pessoal, nós estamos aqui na Escola Municipal Lourdes Ferraz e de um tempo atrás nós viemos fazer uma matéria sobre o Dia das Mães. Eu fiquei sabendo que aqui eles trabalharam a Semana da Família. Todo mundo sabe que domingo agora é Dia dos Pais, mas aqui na Escola Lourdes Ferraz eles resolveram trabalhar a Semana da Família toda. Tudo que tiver aqui na escola eu gosto de fazer. Eu sou a Yasmin mandando uns beijos pra minha família. Quanto ao Dia das Mães que vocês tiveram aqui, teve uma grande repercussão. A gente percebeu que algumas mães que estavam mais distantes, que às vezes não tem aquela afetividade natural, elas se aproximaram mais das crianças, mães que estavam distantes, que as crianças estavam vivendo com avós, com alguma coisa assim. Elas se sentiram emocionadas com a reportagem e se aproximaram mais e mudou, encaixou o quebra-cabeça. Esse projeto foi da Secretaria de Educação para todas as escolas municipais. Todas estão desenvolvendo, inclusive as creches e semês, desenvolvendo durante toda a semana a Semana da Família, onde cada escola se aderiu a um tipo de atividade, com lembrancinhas que as crianças fazem, como a Vânia disse, trabalhos feitos por eles mesmo, números artísticos. Cada escola aderiu do jeito que quis. E a nossa escola aqui foi um sucesso, que as atividades foram levadas pra casa, os pais participaram, os irmãos, e foi um sucesso. As crianças, assim, ficaram muito felizes com esse momento. Nós trabalhamos a importância da família e a estrutura da família. E no mundo de diversidade que a gente está vivendo, então tem diversos tipos de família. E a gente, desde muito pequena, a gente tem que mostrar isso para as crianças. Porque tem estrutura familiar que são com duas mães, com mãe e avó, com tio e avó, né? Ou só com mãe, ou só com pai, e mostrar que, independente da formação da família, essa família precisa ser amada e respeitada. E é isso que a gente procura ensinar aqui. Olha onde você está. Banda, você deu tempo de você pensar sobre suas atitudes? Deu. Vai mudar suas atitudes? Vai melhorar? Parar de fazer bagunça? Vou. Vai? Desse jeito? Oi, mamãe. Oi, papai. Ih, eu estou com saudades. Banda um beijo para o papai, para o papai. Mamãe, eu amo essa escola. Isso. Olha aí. Manda um beijo. Alô. Beijo para o papai. Beijo para o papai. Oi, papai. Oi, mamãe. Como você está, tá? Eu gosto muito dessa escola. Tchau, beijo. Meu nome é Maria Vitória. Beijo, mãe. Te amo. Oi, mamãe e papai. Eu gosto dessa escola. Oi, mamãe. Oi, papai. Tudo bem? Beijo. Te amo. Uma das coisas que eu acho muito importante também, não só as habilidades manuais, esses tipos de dons, é a gente ver que as crianças, elas passam a conhecer história, porque como a professora trabalha a família, cada um passa a conhecer a história do outro. E aqui na nossa escola as famílias são muito presentes na vida das crianças. Então, assim, eles participam de tudo, é muito especial essa escola. E aí A CIDADE NO BRASIL